Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre a dificuldade dos poucos, tá? Essa dificuldade que vocês estão vendo aqui ó, tá? Quero só pedir pra vocês, pra vocês já clicarem no botão do like, tá? De vocês ajudarem o canal, tá? Quem não segue o canal ainda, clica no seguir, clica no sininho pra vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre essa dificuldade aqui dos poucos, tá? Essa dificuldadezinha aqui que ele traz aqui pra gente nos poucos, no bolão, né? No bolão. Ai meu Deus, esse bolão, tá? Que muda, vocês devem ter alguns poucos de vocês que devem estar com essa dificuldade de alta, e vocês devem se perguntar assim, mas que dificuldade é essa e tal? Se vocês colocarem o mouse aqui, vocês vão ver aqui que tá escrito o seguinte, essa dificuldade é uma dificuldade artificialmente menor do que na rede real, e é usada no cultivo para encontrar mais provas e enviá-las para o bolão. Quando você, quanto mais lotes você tiver, maior a dificuldade dificuldade é você terá. No entanto, a dificuldade não afeta as recompensas, tá? Então, basicamente é isso que ele tá falando pra gente. Ele fala de uma maneira bem simplória, mas não dá muita informação, tá? Ele mais ou menos explica pra gente que essa dificuldade que ele mostra lá é totalmente diferente dessa dificuldade aqui, tá? E na realidade, pessoal, essa dificuldade aqui, ela tem a ver com esse espaço da rede estimado, tá? Esse espaço da rede, essa dificuldade aqui, ela vai aumentar quando esse espaço da rede aumentar, tá? Basicamente é isso, tá? Você já deve ter reparado que os nossos ganhos diminuem, né? nossos ganhos em chia diminuem quando esse espaço da rede aqui aumenta, né? Então, basicamente é isso. Lá, já é diferente, tá? Aqui, já é diferente. Reparem que aqui, ó, eu tô com 27 plots nessa pool, eu tô com dificuldade 1. Aqui, uma outra pool, eu tô com 27 plots, tô com dificuldade 2. Tá baixa também, não tá tão baixa igual a outra. Essa outra aqui, eu também estou com 27 plots e tô com dificuldade 1, tá? Aqui, eu também estou com 27 plots e também estou com dificuldade 1. Já aqui, eu tô com 206 plots e tô com dificuldade 7, né? Aqui, eu tô com 141 plots e tô com dificuldade 4. Então, reparem que onde eu tô com poucos plots, eu tô com dificuldade 1 ou 2. E onde eu tô com muitos plots, eu tô com dificuldade 7, 4, tô com dificuldade bem maior, tá? Pra vocês entenderem, assim, bem rapidamente, essa dificuldade aqui, ela muda de acordo com a quantidade de plots que eu tenho na rede, tá? Ela muda de acordo com a... Quanto mais plots eu tenho na rede, só pra vocês entenderem brevemente, tá? Se eu tiver um plot na rede, ele vai checar aquele plot meu com certa frequência, né? Se eu tiver 10 mil plots, né? Com aquele pool, ele vai ter que... Ele, em tese, teria que checar aqueles plots com uma frequência 10 mil vezes maior, tá? Pra que isso não aconteça e que eu não sobrecarregue o pool, né? Porque vocês têm que imaginar o seguinte, às vezes não é um cliente que vai sobrecarregar o pool, mas se eu tiver 200, 300, 500, 2 mil clientes com 10 mil plots, não vou nem dizer 10 mil, vou dizer 500 plots, o pool vai ficar sobrecarregado. Então, qual é o artifício que o pool usa? Ele aumenta a dificuldade. Então, ele, em vez de fazer checagens valendo... Imaginem assim, hipoteticamente, tá, pessoal? Ele faz o seguinte, ele faz o seguinte, em vez de fazer a checagem do plot a cada 5 minutos, ele faz a checagem a cada 10 minutos. Mas ele faz a checagem a cada 10 minutos valendo 2 pontos. Não é exatamente isso, tá, pessoal? É hipotético, tá? Porque, na realidade, o pool, ele faz checagens mais frequentes do que a rede do chia, tá? Na realidade, o pool faz checagens, ele faz checagens a mais, porque ele precisa checar, além das checagens da rede do chia, o pool precisa checar se o seu plot é real, se o seu plot não é um plot fake, se você tá realmente com aquele plot disponível, ou se você tá fingindo que tá com aquele plot disponível, né? O pool tem que checar várias coisas, né? E o protocolo novo do chia, ele permite que você... Ele prevê esse tipo de coisa, tá? Por isso que essas provas, né, como ele chama aqui, quando você coloca aqui... É... Ó, mais provas. Essas provas, elas são provas para o pool. Elas não são provas para a rede de chia, tá? É... Você nunca sabe quais provas dessas são provas para o pool e quais provas dessas são provas para a rede de chia. Então, algumas dessas provas podem ser repassadas para a rede de chia, mas algumas delas são só para o pool. Só para o pool confirmar que aquele plot é real e para o pool te pagar em cima daquele plot, né? Para o pool dividir aquele... Dividir o pagamento de um possível bloco que o pool venha receber com você também. Bem, basicamente, é só essa. É só esse o pensamento. É só esse o motivo do pool checar com você, né? Aquele plot, né? E você tem que pensar o seguinte, né? Você está colocando, às vezes, mais plots na rede e ele tem que estar checando todos aqueles plots novos que ele tem com você, né? Que você está colocando na rede. Ele tem que ir checando. Se você depender só da rede do chia blockchain, eventualmente, ele só vai checar quando ele tiver uma prova real para aquele plot, né? Como você, eventualmente, não vai ter provas reais para os plots com tanta frequência, né? Então, você não vai ter checagens com tanta frequência se você estiver em solo farming, por exemplo, né? No caso do pool, o pool está te pagando independente de você ter provas reais ou não. Então, ele precisa estar checando aquele plot para que você tenha, para que ele tenha certeza que aquele plot está realmente ali, que aquele plot está realmente disponível, né? Para que você não tenha simplesmente, ah, ó, chequei aquele plot, checou o plot. Então, eu vou tirar aquele plot da rede e vou botar outro plot para o pool achar que eu tenho mais plots na rede, né? E eu poder receber mais recompensa, por exemplo. Seria uma maneira de eu trollar o pool, por exemplo, né? Então, tudo isso, o pool tem que se preocupar, né? Eu posso estar tentando enganar o pool, né? Então, esse é o motivo dele estar fazendo essas checagens com frequência, tá? E trabalhar com uma dificuldade mais alta, aí é outra questão. Então, é a questão de eu diminuir a sobrecarga de checagens, a sobrecarga de tráfego, tráfego de rede, tráfego de, né? De checagem, tanto de tráfego de rede, quanto de load no CPU mesmo do próprio pool. Porque o pool está o tempo todo checando o plot de todo mundo. Plot aqui, plot ali, plot lá, plot... Ele tem que checar, ele tem que conferir, ele tem que receber essa informação, ele tem que processar essa informação, tá? Então, não é um negócio muito simples, é um negócio um pouco complexo, tá? Eu confesso pra vocês que eu adoraria, né? Ver como é que um pool funciona e tal. Eu adoraria ter esse conhecimento de ver um pouco mais disso, né? Eu estou curiosíssimo com esse negócio de servidores e tal. Seria interessante, de repente, até trazer um pouco disso aí pro canal aqui. Se eu tiver essa oportunidade, eu vou fazer isso pra vocês, né? Mas, é... Seria interessante porque vocês... Por exemplo, qual o load? Em que níveis fica o load de um CPU de um pool? Eu não tenho ideia, né? Eu não tenho nem ideia. Poxa, um pool, por exemplo, com... Não sei quantos plots um pool. Qual o limite de plots que um pool suporta, né? Eu acredito que seja praticamente infinito, porque você pode ir aumentando a dificuldade, né? Mas, é... Chega um ponto que não é mais saudável você fazer isso. Quer ver um outro ponto que é interessante? Quanto mais você aumenta a dificuldade, mais tempo os plots novos que você vai colocando... Por exemplo, eu estou plotando ao mesmo tempo que eu estou farmando, né? Eu estou botando plots novos no meu HD. Eu estou colocando em outra máquina, né? Mas eu estou colocando plots novos no HD da máquina que está farmando, né? Quanto mais plots... Eu estou jogando esses plots, eles demoram um certo tempo pro pool reconhecer que esses plots... Que eu estou jogando esses plots novos na rede, né? E o que que acontece? Quanto mais alta a dificuldade, mais tempo demora pro pool reconhecer. Por quê? Porque como ele está checando plots com menos frequência, né? Ele não está tendo tanta oportunidade de checar plots novos. Ele vai acabar checando uma hora ou outra. Ele vai acabar checando. Não tenha dúvidas. Uma hora ou outra ele vai reconhecer plots novos. Mas não é que tem tanta frequência igual seria se a dificuldade tivesse um. Que ele estaria checando o tempo todo. Então acaba sendo uma coisa que você não é tão... Às vezes você coloca plots, né? Você vai quatro horas depois, você vai lá e fala Poxa, mas está faltando dois plots que eu coloquei aqui, que não apareceram aqui, né? Às vezes vai demorar um pouco mais, principalmente quando a dificuldade está mais alta, né? Então, não se surpreendam, pessoal, com isso. Isso é normal, tá? Isso é normal, principalmente quando vocês estão trabalhando com dificuldade alta, tá? É normal, não se preocupem, tá? Bom, o que mais que eu tinha pra falar pra vocês? Eu acredito que seja só, tá? Pessoal, eu vou concluindo o vídeo por aqui. Era só o que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Essa questão da dificuldade eu acho que ficou clara. Não se preocupem com isso, isso é normal, tá? Na prática, a dificuldade mais alta, ele só está testando com menor frequência, mas vocês estão sendo recompensados da mesma maneira, tá? Então, não se preocupem com isso, tá bom? Na prática, tudo continua da mesma maneira, tá bom? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, tá? Quem não segue o canal ainda, segue a gente, clica no sininho pra vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Aquele abraço, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.